Bom dia, pessoal! Dia seguinte da comemoração do nosso aniversário. Olha a situação dessa casa. Ainda são oito da manhã, o Tolga nem saiu pra trabalhar ainda, ele levantou agora. Ontem nós comemoramos os nossos aniversários, né? O do Tolga e o meu, porque ele fez aniversário ontem, eu faço na sexta-feira. Então a gente assopra a mesma velhinha, a mesma comemoração. Tolga ganhou presente, eu ganhei presente, até o Teoman ganhou presente, todo mundo ganhou presente. E a minha casa ficou nesse estado aqui. Vou esperar o Tolga sair agora pro trabalho e vou entrar aqui com força, porque isso daqui tá uma bagunça. Acabei de despachar o Tolga pro trabalho e esta é a situação da minha sala. Pós comemoraçãozinha de aniversário, o Teoman comeu pão aqui, ó. Tudo sujo de pão. A cadeirinha dele aqui toda suja de pão. Uma roupa do Teoman jogada aqui. E a minha mesa nesse estado, gente. Hoje vamos ter que dar um jeito aqui. Já a cozinha tá nesse estado aqui. Temos um cavalinho aqui, faminto, querendo comer. Tem panela de chá, panela que eu cozinhei em milho, ficou aqui. Tem prato aqui. Tem... Gente, todo mundo amou os pãezinhos que eu deixei a receita pra vocês. Façam na casa de vocês, só sobrou três. Gente, ficou muito gostoso. Hoje, é claro que ele é mais gostoso de comer quentinho, né? Na hora que sai do forno. Mas hoje, olha, no dia seguinte, ele ainda tá mega macio, gente. Mega, mega, mega macio. Vale super a pena, fica uma delícia. Aqui tem cereja. E tá essa baguncinha aqui, gente. Ontem, minha sogra, coitada, ela que veio limpar toda a cozinha. Ela que colocou toda essa louça aqui pra lavar. Então, agora é só ligar a máquina, que ela não ligou, né? Ela só botou a louça e ficou aqui. Agora eu vou ligar a máquina. Olha, gente, aqui na minha varanda também tem copinhos de chá. Almofadas jogadas, eu preciso dar um jeitinho também. Eu também preciso recolher toda essa roupa que está aqui no varal. Então, gente, essa área de serviço fica parecendo uma sauna. Uma sauna. Porque o sol bate tudo aqui, vocês não têm noção. Deve estar uns 45 graus aqui nesse cômodo. Aí eu já venho aqui. Já abro aqui a janela. Uf, caramba, que calor é esse? Vamos aqui abrir. Ai, pronto. A gente vem aqui pegar o aspirador pra já agilizar. E, gente, eu tô gravando esse vídeo com o celular novo que eu ganhei de presente de aniversário do Tolga antecipado, né? Que meu aniversário é na sexta e eu ganhei ontem, na segunda, no aniversário dele. Me conta aqui nos comentários como que tá a imagem. Ai, gente, eu fiquei tão feliz porque eu tava precisando, eu tava querendo já um celular. O meu celular é muito antigo, ele é do ano de 2014, gente. Então, imagina o tanto que a tecnologia já não melhorou muito em todos esses anos, né, gente? Aí eu fiquei muito feliz. Então, tá, gente, eu tô com a mesma roupa que eu estava no vídeo de ontem, no vlog de ontem. Porque, sim, eu sou dessas. Eu não fico trocando roupa todo dia, não, se a roupa ainda está em condições de uso, se a roupa não está fedendo, tá cheirosinha. Se a roupa não tá toda suada e dá pra usar no dia seguinte, pra que que a gente vai ficar, né, arrumando mais trabalho pra gente mesmo? Se a gente mora com a nossa mamãe, a gente troca todos os dias de roupa, porque é a mãe que lava, né? É os outros que tem o trabalho. Quem tem empregado em casa, né, que faz esse tipo de serviço, troca de roupa todo dia, várias vezes ao dia, porque é a empregada que lava. Mas quando é a gente mesmo que faz trabalho, minha filha, a gente evita a fadiga, né? Ai, ai. Gente, o nosso dia começa tão cedo, que muitas vezes eu nem me dou conta que eu ainda nem lavei o rosto e nem escovei o dente. Eu vim fazer isso agora. Gente, é uma loucura, né? Então eu já levanto assim no pulo, sabe? Quando você levanta até tonta pra ir atrás da criança. Eu lavei o rosto e eu vou passar só um protetor solar, porque eu tô dentro de casa. E meus cabelos vão ficar desse jeito aqui, porque, gente, eu tô fazendo serviço de casa. Eu fico suando, não tem como ficar com os cabelos. Tem gente que fala, ai, Dani, solta o cabelo, fica tão bonito e tal. Mais tarde, quando eu tô no banho, aí eu faço uns tratamentos, sabe? Coloco uns cremes e tal. Mas pra fazer o serviço de casa, assim, com o cabelo solto, gente, não rola. Não rola. Eu já fico toda suada aqui, né? Mais com o calor que tá fazendo. Tem que ficar nesse coque. E aí meus cabelinhos, tá nascendo um monte de cabelinho novo. Eu perdi muito cabelo na amamentação. Os cabelinhos novos, tá tudo nascendo aqui, gente. E os cabelos, assim, ficam tudo em pé, né? Fica tudo assim, os cabelinhos novos ficam tudo assim, ó. Igual a louca. Então eu só faço isso, gente. Olha, eu lavei o rosto, escovei os dentes. E passei um filtro solar. Só isso mesmo, gente. Posso até passar um batonzinho, né? Por que não? Só pra dar uma corzinha aqui na cara. E o teu mantelo na sala, eu fico apavorada. Tenho que ficar de olho nele. Eu não confio. É tudo nessa correria. Deixa eu botar o relógio pra ficar de olho nas horas. E aí algumas pessoas me perguntam. Dani, mas se você fica nessa correria, por que você não chama alguém pra trabalhar na sua casa? Por que você não contrata uma empregada? Gente, cada pessoa sabe das suas condições, né? Começa daí. É caro ter uma empregada, tá? Aqui na minha casa, pra gente ter diarista aqui, e nem é empregada, é diarista, tá? Pra gente ter uma diarista aqui, elas não aceitam vir em uma só. Porque a minha casa é grande. Ela só vem se forem duas. Uma só não vem. Tem que ser duas. E elas cobram 100 reais a diária pra cada uma delas, né? Então são 200 reais por dia, até elas virem limpar a minha casa. Então assim, imagina o tanto de dinheiro, né? Então se a gente não dá uma segurada na onda, a gente não consegue ir pro Brasil todo ano, né, gente? Outra coisa também. Eu não gosto de gente dentro da minha casa, sabe? Eu não me sinto confortável e à vontade dentro da minha própria casa. Eu não sei você aí, mas pelo menos eu, gente, dentro da minha casa, ai... Ainda mais nesse calor. Eu gosto de andar de calcinha sutiã dentro da minha casa, sabe? Eu tô de roupa, eu fico de roupa porque eu tô gravando vídeo. Porque se eu não tivesse com a câmera ligada, provavelmente já estaria só de sutiã. Eu gosto de ficar à vontade. Na hora que me dá uma tréguazinha, eu gosto de me esticar no chão, de me jogar no chão. Deitar no sofá com as pernas pra cima, sabe? Com gente dentro de casa, eu não me sinto confortável dentro da minha própria casa, sabe? Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Eu sou chata pra caramba, chata pra caramba. Pense na pessoa chata, sou eu. Teve uma vez que elas pegaram uma tampa da minha boleira, né? A boleira aqui da cozinha de tampar o bolo. Pra poder limpar, pano de limpeza sujo, gente. E depois eu encontrei a tampa da boleira lá na minha área de serviço. E eu fiquei muito pé da vida, sabe? Eu joguei a boleira fora. Ai, Dani, mas por que você não lavou e voltou a usar? Gente, eu fiquei com nojo. Sei lá se elas lavaram pano de banheiro lá naquela boleira. Eu fiquei com nojo, eu prefiro jogar fora. Sabe? Então, é isso. Eu não gosto. Eu vou contratar alguém pra vir trabalhar aqui em casa. Assim, pra ficar direto. Tipo, pra vir todo dia me ajudar, assim. No dia, se eu engravidar outra vez. Se por acaso eu engravidar de novo, e eu tiver um segundo filho, aí nesse dia, sim. A gente vai contratar alguém pra vir trabalhar aqui em casa. Pra vir todos os dias. Nem que seja meio período pra poder me ajudar. Porque aí eu acho que eu não vou dar conta, né? Sozinha em casa, com duas crianças, com comida pra fazer. Às vezes, né? A gente tem que cuidar do maiorzinho. E com o recém-nascido, que fica grudado nas tetas. Aí eu acho que realmente eu não dou conta. Com trabalho, com YouTube, com... Aí eu acho que eu surto de vez. Aí nesse dia, e somente nesse dia, aí sim. Eu terei alguém trabalhando aqui. Fora isso, gente. Eu vou dando as minhas correrias. Fico super cansada, sim. Chega o fim do dia, eu tô acabada, sim. Mas eu prefiro desse jeito. Gente, eu já aspirei tudo. Já recolhi os brinquedos, mas os brinquedos não tem jeito. Eles voltam aqui pro chão e não tem problema. Porque a criança brinca mesmo. Eu não me importo. Só tem que tá tudo limpinho, né? Expirei tudo. Agora, eu já vou indo lá pro quarto. Agora é a área íntima. Eu já aspirei todo o corredor. Vou começar a dar um jeito nesse quarto. Porque tá tenebroso. Tá tudo bagunçado. As coisas aqui. Hoje eu preciso entrar com força nesse quarto. Preciso tirar o pó da cama. Preciso passar um desinfetante no chão. Vou fazer isso agora. E aí, gente. Eu estava aqui pensando. Em gravar um vídeo falando sobre a questão do relacionamento abusivo. Que vocês sabem que eu passei por um. Que durou aí quase 10 anos da minha vida. Eu comecei a namorar com esse rapaz. Eu era bem novinha, né? Eu tinha 17 anos na época. De 17 pra 18. Tava quase completando 18. Ele também tinha a mesma idade do que eu. E esse relacionamento durou quase 10 anos. É o tipo do relacionamento que derruba você no mais profundo poço. Gente. Você não se reconhece mais. Você se perde de si mesma. Você perde as suas amizades. Você acaba se distanciando de pessoas. Muitas vezes até da sua própria família. E você vai se fechando ali naquela bolha. E você briga todos os dias. Diariamente. E manipulações. A pessoa vai te manipulando psicologicamente. A pessoa vai entrando mesmo na sua mente. A pessoa faz várias cagadas. E de uma maneira muito louca. Ela vai colocando a culpa daquilo em você. A culpa daquilo em você. E o pior. De uma maneira muito louca. Você acaba acreditando que aquilo é culpa sua. Sabe? Porque a pessoa, ela brinca com o seu psicológico. Sabe? É uma pessoa, né? Psicopata. Sociopata. Narcisista. A pessoa tem vários distúrbios. E você vai, de uma maneira muito louca, entrando naquele jogo psicológico. E vai afetando muito, 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 muito a sua mente. E é por isso que quem tá de fora, é fácil falar, né? Ai, larga dele. Por que você tá com ele ainda? Você tá com ele porque você quer? Você tá com ele porque você gosta de sofrer. Você tá com ele porque você é idiota. Você tá com ele porque você é trouxa. E não, gente. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém tá com ele porque quer. Ninguém tá com ele porque é trouxa. É porque realmente é difícil de sair. Quem nunca passou por isso, é fácil de falar, é fácil de julgar, é fácil de criticar, né? E só quem já passou por isso sabe como que é. Nós sabemos. E a gente pode se apoiar. E a gente pode falar com isso com bastante propriedade. Sabendo todos os estragos que isso causa na gente. Sabendo de tudo. Porque a gente viveu isso na pele, né? Nesses meus quase 10 anos de relacionamento com esse abusador, eu nunca tinha ouvido falar em relacionamento abusivo. Não sabia nem do que se tratava. Não sabia que eu tinha passado por um. Que eu tinha sido vítima. Porque eu fui vítima, né? E eu não sabia. Eu vim descobrir depois de um tempo, através de um vídeo da Jout Jout. Que é um vídeo... Não tire o batom vermelho o nome desse vídeo. Que me marcou muito. Eu nunca mais esqueci. Onde ela fala sobre o relacionamento abusivo. E tudo que ela foi descrevendo ali naquele vídeo. Tudo. Absolutamente tudo. Eu passei por isso. Nesse relacionamento. E aí, sabe quando eu falei... Meu Deus, eu passei por tudo isso. Então, quer dizer que eu fui vítima? Nem eu sabia. Sabe? Então, eu acho que é um assunto que a gente deve falar mais. Para que as pessoas tenham conhecimento do que é um relacionamento abusivo. Porque muitas pessoas estão nesse tipo de relacionamento e nem sabem. E quando a gente sabe, né? Tem essa informação do que é ser vítima. Do que é... Eu acho que é mais fácil da gente identificar o que a gente está passando. De que maneira, né? Que aquele agressor mexe com o nosso psicológico. É mais fácil da gente procurar ajuda. E é mais fácil da gente conseguir se livrar desse tipo de relacionamento. Quarto está ok. Só falta eu colocar um lençol. Isso daí é o de menos, né? Dobrei as cobertas. Arranquei todas as bagunças de roupaiada que estavam aqui. E agora, para finalizar a arrumação da casa. É só falta mesmo a cozinha. A máquina já terminou de lavar. Agora eu vou guardar a minha louça aqui, junto com o meu ajudante. Tem que guardar tudo isso aqui, gente. Arre Maria. Vou guardar tudo isso aqui. Vou ajeitar isso daqui, que está quase na hora do almoço. Daí os meus dias, eles são assim, sabe? O dia começa cedo por aqui. Aí eu dou essa geral na minha casa inteira, até a hora do almoço. Na hora do almoço é a hora que eu finalizo tudo. Vocês viram aí. Eu já estou com a minha sala toda arrumada. O quarto já está limpinho e arrumado. Já tirei as roupas do varal. O banheiro eu ajeitei ontem e hoje. Eu não vou mexer com isso. Está limpinho. Agora eu vou finalizar a cozinha. Depois do almoço, aí o teu mandorme depois do almoço. E é o horário que eu tenho livre para poder sentar e trabalhar. Para poder gravar algum vídeo que eu queira gravar. Eu preciso realmente fazer faxina. Porque o que eu fiz aqui não é faxina, né, gente? É só organizando e dando uma limpezinha assim por cima. Aí eu aproveito também esse horário da tarde para ir fazendo. E a gente vai seguir na vida, né, gente? Prontinho, gente. Dei uma ajeitada geralzinha aqui na cozinha. Agora a gente vai almoçar. Já são 11h30. Eu já vou esquentar a comida. Sobrou tanto pãozinho, tanta coisinha assim de ontem. Tem aqui. Tem mais um monte ali. A minha sogra também ontem trouxe uma saladinha de batata. Que está uma delícia. Sobrou aqui também, ó. Eu vou comer. Está uma delícia. Sobrou espiga de milho. Olha, gente. Sobrou tanta coisa. Sobrou bolo. Gente do céu. Agora a gente tem que comer, senão vai tudo para o lixo, né? Acaba que estraga. Então, tá, gente. Deixa eu ver meu almoço aqui agora. Porque, ó. Está vendo? Agora tem que correr atrás da criança. Tem que ver almoço. E vou dar uma atenção para o meu neném. Porque durante a manhã eu fico nessa correria com a casa. E ele fica meio abandonadinho, né? Eu vou fazendo uma coisinha, dou atenção. Fazendo uma coisinha, dou atenção. Mas não dá para dar tanta atenção quanto eu gostaria. Nós, mamães, não sentimos culpadas, né? Mas agora é tarde. Eu fico um pouco mais tranquila. Agora ele vai dormir. Eu deito com ele para fazer ele dormir. Depois ele levanta. Eu dou o lanche da tarde. E aí brinco um pouquinho. Hoje não está muito sol. Mas dependendo. Eu desço para passear um pouquinho com ele lá embaixo. Brinco um pouquinho. Danço. Canto. A gente faz atividade. Eu coloco ele para escrever. Para desenhar. Né, filhinho? Agradeço demais pela companhia no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Se Deus quiser ele adquirir. Um beijo grande. Fala tchau, pessoal. Filho. Filho. Fala assim. Bye, bye. Está nem aí para vocês. Está querendo quebrar minhas plantas. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fala bye, bye. Teu, mamãe. Vem para cá, menino. Filho. Fala bye, bye. Está nem aí, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.